A gente fala agora de oportunidades, gente, porque para quem busca qualificação técnica e concluir o ensino médio, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com diversas oportunidades. São mais de 160 vagas disponíveis em diferentes modalidades. O repórter Emerson Willian tem as informações. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS Campos Três Lagoas está com 160 vagas em aberto para cursos técnicos integrados. Sobre este assunto, eu vou conversar com a coordenadora do curso de eletrotécnica aqui do campus, Michela Souza, que vai dar mais detalhes para a gente. Michela, são 160 vagas, mas elas são divididas em dois cursos, é isso mesmo? Isso mesmo. 80 vagas para o curso em eletrotécnica, o médio integrado, e 80 vagas para o médio integrado em informática. E aí funciona alternado, né? Nós temos a oferta matutina para informática e elétrica, e na parte da tarde, informática e elétrica. Quais são os requisitos para fazer inscrição? A taxa são 20 reais, mas os estudantes de escola pública matriculados no nono ano podem pedir a isenção dessa taxa e também se são registrados no Cade Único, também podem pedir a isenção. Pessoas que não completaram o ensino médio também, ou que não fizeram o ensino médio, também podem se inscrever de qualquer idade, né? Também pode, com certeza. Porque a ideia é a oferta para fazer essa conclusão, né? Sair com o médio e com o técnico em três anos. Maravilha. Por onde e até quando as pessoas podem fazer as inscrições? Bom, primeiro, pode ser pelo próprio site do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, localiza-se o campus, no nosso caso Três Lagoas, pelo próprio site a pessoa consegue. E também pode vir até o que o campus Três Lagoas, que nós disponibilizamos os computadores, né? A internet e a pessoa pode vir fazer até aqui. Até quando? 26 de setembro e a prova é realizada no dia 20 de outubro. Maravilha. Muito obrigada pelas informações, Michela. E além dessa oportunidade, o IFMS também está com outras vagas para cursos integrados em administração, cursos técnicos integrados em administração. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Bruna Silveira, que vai dar mais detalhes para a gente. Bruna, fala para a gente sobre essas vagas. São vagas remanescentes, né? É isso mesmo? Isso mesmo. São vagas remanescentes por curso técnico em administração, na modalidade de educação de jovens e adultos. Ou seja, requisito é ter concluído o ensino fundamental e ter mais de 18 anos. As vagas são por ordem de chegadas. A gente tem algumas vagas ainda remanescentes para concluir. E então, assim, a pessoa vem com a documentação, que é um documento com foto, o histórico do ensino fundamental, tem que ser o histórico do fundamental, e também uma foto 3x4. E para homens, né? O documento com probatório que está em dia com o serviço militar e chega na Cereal do campus e já faz a matrícula na hora. Para essa turma que vai ingressar agora, a gente tem 40 vagas, né? Mas algumas já foram completadas, então a gente tem só algumas vagas remanescentes. E os alunos que forem frequentes nesse curso vão receber uma bolsa de aproximadamente R$ 360,00 só para vir estudar. O curso tem duração de dois anos. As aulas são de segunda a quinta, no período noturno, das 6h50 às 10h50 da noite. E em dois anos, o aluno sai com o médio e com o técnico em administração. Maravilha! E além de tudo, as inscrições e o curso é gratuito, né, Bruno? Gratuito, não precisa pagar nada e ainda recebe essa bolsa para estudar aqueles alunos que forem frequentes. Então, assim, é por ordem de chegada, a gente está com pouquinhas vagas, então corre até o campus com a documentação para garantir a vaga e entrar agora na turma do segundo semestre, que vai iniciar na primeira semana de outubro. Muito obrigado pelas informações, Bruna. Só notícias boas para quem busca aí uma oportunidade de se qualificar. Mais informações, o edital completo, você confere no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.